O Turel gosta aqui, ó Porra, até mais, véi Que pega na sua mão, chama de irmão Mas tá tranquilo, Deus é profissão Então, então, não pensa que os cria é bobo, não Então, então, não pensa que os cria é bobo, não Como a QRD, chama pra base Hoje essa é massagem, traz MD Liga pras puta pra fazer sacanagem Então, véi, então, véi Pode, pode vir também, também, também Pedi pra parar, pode vir você também